Tudo que você falou de propriedades periódicas, se você usar a lei de Coulomb, você consegue fazer. Eu até explico com a lei de Coulomb pra não ficar decorado. Essa 55 aqui, o texto dela e a interpretação dela dá mais trabalho do que de fato ela é. Ela é uma questão que envolve semelhanças atômicas. Ele fala aqui de uma montagem no sistema contra o inoxigênio e hidrogênio que vão reagir formando duas moléculas distintas. No caso, moléculas neutras que seguem o teto. Seria a água e seria o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. E aí ele comenta quais seriam as possíveis razões entre as massas de hidrogênio e de oxigênio nas moléculas que constituem XY. Você tinha que pensar, na verdade, nos isótopos estáveis dos dois átomos, do hidrogênio e do oxigênio. A partir disso, montar o esquema. Então, o problema aqui, qual o isótopo estável do hidrogênio? Seria o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2, o deutélio. Eu não sei. O tritino é estável. O tritino é estável, assim. Eu não facilitei. E o do oxigênio é o 16. Isso aí tem que saber. Mas olha só, Bruna. É aquela questão da maldade de prova. Na hora que você vai ver aqui as opções dele, ele tem sempre três razões para X e três razões para Y. Então, eu tenho dois tipos de hidrogênio e um tipo de oxigênio. Eu posso dar três combinações, na verdade. Então, eu não poderia pensar, na verdade, em fazer todas as combinações de isótopos do oxigênio, todas as combinações de hidrogênio, que eu teria que ter mais opções. Só que, assim, o enredo da questão, as primeiras tinham que descobrir quem era X e Y. Não estava tão complicado, porque ele deu muitos dados para você e descreveu bem. E, a partir daí, fazer simplesmente a razão, as possíveis razões, é quase uma questão de probabilidade, na verdade. Quais as possíveis razões entre as massas de hidrogênio e as massas de oxigênio. Teve uma questão do ITA recente, não lembro que ano que foi, ou se foi o ITA ou se foi o INE, que cobrou espectroscopia de massas. Que é um método para você poder separar moléculas a partir das massas delas, ou do fragmento de massa dela. Isso aqui é, tipo, uma base teórica para você chegar na espectroscopia de massas. Só que ele foi mais raso. É uma questão impossível? Não. É uma questão média pela interpretação e pela execução dessa interpretação. Mas, nem matematicamente, isso chega a ser uma questão difícil. É uma questão que eu chamaria de média. Essa questão é média, então? É média. Por algum motivo, o aluno pode errar. Mas, assim, se for com calma, com tempo, com jeito, dá para ser feito. Entendi. E uma coisa muito importante. Uma coisa importante, Bruno. O conteúdo do ensino médio, ele faria. É, então... É a questão padrão ITA, então. É. Ela tem uma lógica complexa, mas... De trabalho, de raciocínio. Mas o conteúdo em si é muito elementar. 56 é de equilíbrio de novo. Olha que maravilha. É que você falou na revisão. Falei. Falei pra caramba. A gente até montou casos desse aqui. E essa aqui, Bruno, se eu não estou enganado, olha o que ele fez. Quer dizer, ele deu a equação, pra você, balanceada. Deu as quantidades em mol por litro de X2Y2 e XY, que são reagentes e produtos. Deu a constante de equilíbrio. E quer saber a concentração de XY após atingir o equilíbrio. Isso aqui é a concentração inicial. Comentei agora mesmo com vocês, que equilíbrio, você não precisa decorar fórmulas. Tem que saber fazer essa interpretação de início, o processo e o equilíbrio. Era aplicar isso aqui. Essa questão, ela pipoca em livro de ensino médio. Na parte de calma... Parte constante de equilíbrio. Fácil. Fácil, ela só exigiria conta. Matemática. Só. E não é a matemática complicada. Eu marquei fácil e conta. Então, nós estamos com quatro fáceis. E quatro que não são fáceis. Exatamente. Na minha conta aqui. 57. 57. Essa aqui fala de energia de hidratação. Aí você fala assim, pô, isso aí não é um tema de ensino médio. Aí você continua lendo a questão aqui, ó. Vamos ler. Considere que valores maiores de energia de hidratação são observados para íons com menor tamanho e maior carga. Ele acabou de te dar, na verdade, o conteúdo na própria questão. Ele falou que a maior energia de hidratação de um íon vai acontecer para íons com pequena carga, ao pequeno tamanho e grande carga. Então, qual que é o fator crucial para você comparar a energia de hidratação? Comparar o tamanho dos íons, raio iônico. Raio iônico é o quê? Propriedade periódica. E comparar carga iônica, que tem a ver com a carga que está escrita aqui para você, ó. Mais, três mais, dois mais, dois menos. Então, é uma questão de propriedade periódica de novo. A segunda de tabela periódica barra propriedades periódicas que aparecem. Não é uma questão complicada. É uma questão que eu diria que também é nível fácil. O que que complicaria aqui? é você ter o bom senso de como varia o raio a partir da tabela periódica. Porque não tem tabela periódica nessa prova, né? Só tem aqueles dados iniciais lá, ó. Quer ver, ó. Você vê como é que aparece no íonco. Vem isso aqui, ó. E aqui não tem o raio. Então, você tem que lembrar, você tem que lembrar do comportamento do raio na tabela periódica para fazer. Lembrando disso, é uma questão fácil. Porque ele te deu o próprio comando ou a guia do que você tinha que fazer no enunciado. Então, eu diria que é a quinta fácil. Ah, 57 é fácil também. Fácil. Então, mas a pessoa que está estudando para o ITA, que levou a sério, que está um ano estudando, fazendo exercício, parará, 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 ela meio que já decorou os principais elementos da tabela periódica, a posição, a família, essas coisas todas. Já. Eu não sou bom de química. Mas eu sei que o raio atômico, né, essas eletropositividade, eletronegatividade, tem uns nomes lá, afinidade eletrônica, não tem uns nomes assim? Que isso aí varia de acordo com a posição do elemento na tabela, tanto na horizontal quanto na vertical. Vertical é família, né? Vertical é família. Ó, para você ver, viu só? Vou dar autoquímica. Estou perdendo o emprego. Estou brincando. Não, mas por que eu estou falando isso? É para reforçar aqui o que você sempre fala. A pessoa que faz muito exercício, as coisas começam a entrar no sangue da pessoa. Não, e tem outra coisa também que você comentou aí. Você é bom de física, né, Bruno? Mais ou menos. Era melhor. Já fui bom. Eu já fui muito bom de física, só que eu não trabalho mais com física, eu não tenho. Mas, tipo assim, tudo que você falou de propriedades periódicas, se você usar a lei de Coulomb, você consegue fazer. Eu até explico com a lei de Coulomb para não ficar decorado. se eu tenho um núcleo de um raio muito grande, por exemplo. Vamos lá, você vai me acompanhar agora que você vai me ajudar nessa daqui. Essa é a sua área. Vamos ver, vai. Está um núcleo aqui, ó. E o átomo é muito grande. O elétron está muito longe do núcleo, não está? Quatro mil grandes. O último elétron está muito grande. Se ele está muito distante do núcleo, a força de interação, de atração do núcleo com esse elétron é grande ou pequena? É menor. Porque a força é inversamente proporcional para a da distância, você concorda? Isso. Então é fácil tirar ele dali. Acabou. Ele tem uma baixa energidização. Olha aí, está vendo? Viu? Está vendo, gente? E, na verdade, vou te falar mais. Se você pegar toda essa lógica de lei de Coulomb, da física clássica, e levar para propriedades periódicas, você vai entender perfeitamente todo o comportamento. Até a questão da hidratação, você consegue explicar por isso. Mas isso aí, o pessoal tem que assistir a aula. A aula comigo. Porque aí dá uma acelerada, sim.